Oi pessoal, uma jaqueta, ó, sai por R$99,00, ó, a cliente escolhendo ali, ó. Você, você, você filma de onde? Que televisão é? Não, é canal de YouTube, amiga. Canal de YouTube? Qual é o teu nome lá? Eu vou te mostrar já, já, olha só, pessoal, sai R$100,00, não é, só, a touquinha aí, a qualidade da blusa. Tem tanto no zip, ó, como fechar aqui nos botões, olha os bolsos, detalhe, ó. Ó, se apertar aqui também, se amarrar, ó, que top, ó, aí tem tanto, tem tanto pra mulher como pra homem, ó, tem vários. Olha essa, olha essa rosinha aqui, top, olha dentro. R$100,00, aqui no Brasil que você não acha do canto nenhum, por esse valor aqui, nessa qualidade. Olha essa aqui, que top. E tem muito pra mulher, tá? Mulher aproveitar aí, ó. Não, você já tá com massa, né, mãe? A qualidade que é aí, ó. Não, você já tá com massa, você tá com duas calças, só com uma calça. Olha só. Aquele aqui escolhendo aí, ó, tem vários modelos, ó. Tem tanto feminino como masculino, ó. A jaqueta aqui, ó, R$80,00. Olha, galera, como é que é dentro da jaqueta, ó. Acho que é permeável que chama esse pano aqui, ó. Tem também um bolso aqui do lado, ó. Tem certeza, ó. Tá. Tá suave aqui, ó. Tá suave. Sem touca, tá, galera? É sem touca, é essa. Tem muito, ó. Olha só, esse. R$80,00, ó. Aí, galera, ó. R$80,00 uma dessa aqui, ó. É simples, tá? Ela vai ser em touca. Por dentro também não é forrada, é permeável. Mas vale a pena, R$80,00. Ó, ainda vem dois bolsos ainda. Ó, dois bolsinhos aqui ainda. E ainda tem o detalhe da manga, ó. Olha que top. R$80,00. Quando você encontra com esse valor aqui, nessa qualidade? Ó. Olha só. Qualquer uma dessas aqui, ó. Saiu R$80,00. Eu vou ver se eu acho aqui alguma no chão aqui pra mostrar pra vocês que é de R$99,00. Ó. Esse aqui tá R$80,00 ali fora. Olha aí, galera. Esse aqui é masculino, ó. Pode ser unissex, ó. Saiu R$99,00 uma peça. A qualidade aí, ó. Ó. Pode remover a touca se quiser. Ó, o zipa. E ainda tem esse cordão aqui ainda pra apertar aí na blusa. Aí vem o bolso aqui do lado ainda, ó. Ó. O bolso fundo. Vale a pena, pessoal. Aqui se eu for mostrar tudo aqui. E tentar revirar aqui. Vai ficar muito grande o vídeo, tá? Mas tem muito... Tem muito... Tem muitas variedades aqui. E qualidade, tá? Essa aqui é a loja, tá? Delizinho Digital Jeans, tá? O endereço aí, o WhatsApp da loja também aí, tá bom? Trabalha também com casacos aí. Voltar pra blusa de frio, tá? Vários casaquinhos pra homem aí, ó. Esses modelos aí masculinos, ó. Tá? Ó. Olha a quantidade de bobojá aqui. Melhor loja aqui, galera. Que é muito barato mesmo, tá? Tem que entrar na promoção aqui. Um bobojá que tá saindo por R$99,00. R$100,00 um bobojá. Olha só a variedade que tu tem. Olha a variedade que tem aí. O bobojá aqui. Quanto tá isso aqui, né? R$170,00. Ó, o bobojá que vai ser a partir de R$170,00, galera. Olha só. Qualquer uma dessas aqui, ó. Vamos lá, R$150,00. Vai sair R$320,00. Vai sair R$320,00. Essa parte aqui, ó. Do feminino e do masculino. Tá. Sai quanto, mano? A partir de quanto aqui? Vai sair R$50,00, R$320,00. Pra vocês que é mulher, ó. Vai sair R$50,00, R$320,00. 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 Ó, tem várias cores, ó. Ah, é, ué? Ó. Tem a cinza, ó. Tem mais corinho assim, ó. Não, gente. Ó, tudo feminino, ó. Aí um, ó. Vai sair R$50,00, R$320,00. R$120,00, tá? Promoção pra aproveitar. Olha o detalhe aí. Olha só as costuras. Ó. Aproveitar, tá? Ó. Tem vários, tá? As, as marcas. Olha só a variedade que tem. Todas aqui é feminino, ó. Olha só que top essa carga. Ó, o bolsinho aqui do lado, ó. Tem um detalhe do zíper aqui embaixo. Olha só. Uma das 150,00 reais. Três só essas. Olha a qualidade. A costura da calça. Olha só a mais escura. Essa é preta, ó. Olha só o vermelho aqui, top. Olha o detalhe, ó. Bem costuradinho. Aqui é masculino já, né, mano? Isso. Você tem a partir de que número, mano? A partir de 36 até 46. A partir de 36 até 46, né? Masculino e feminino? Isso. Olha aí, pessoal. Aqui já é masculino já, ó. Mesma qualidade, ó. A costura, ó. Não passa nada, ó. Ó. Tem várias cores também. Olha essa. Olha esse aqui mais escuro. Ó. Tem várias cores. Olha essa aqui também. Mais escura. Tem a mesma promoção. Vou mostrar 50 reais. E três vai ser 120. Olha essa mais escurinha aqui, top. Ó. As cores que tem. Olha essa verde. Essa do exército. Tem várias, ó. Olha essa aqui também, Jorge. Olha essas, que top. Olha só a qualidade dessa blusa. Corta o vento. Olha que top. Olha o detalhe da blusa. Passou. Escolha o seu vento. Olha essa corta o vento. Que top, galera. Olha o tamanho da loja, galera. Nossa, sai 90 reais de corta o vento aí, ó. Olha só mais calça feminina, né? Só 70. Olha a variedade que tem de calça feminina também aqui mais, ó. Olha a jaquetinha jeans lá também, ó. Tá? Tem a roxinha. Tem várias. Olha a variedade que tem de blusinha lá, galera. Olha só a jaquetinha lá em cima, ó. Olha só a variedade que tem. Essa loja aqui é muito top, galera. De verdade mesmo, tá? Lembrando pra vocês o que quer, ó. O nome dela é Digital Jeans, tá? E todas as informações vão estar na descrição do vídeo, tá? As calças que tem aí. Olha só. Olha o bolso do lado. A estresse que chama. Olha só o vento top. As fitness também, ó. Tá, amigo. Você é que monta essas calçadinhas pra treino? Quanto? 50? 50. Olha aí, galera. Se pegar três, você é 45 cada uma. A variedade que tem. Tem como não, hein, brother? Nossa, os fitness. Olha como é que fica aqui, ó. Ó. E que igual é esse daqui, ó. Maravilhado, Maravilhado. A postura. Não mostra danada, ó. Ó, as calças que tem, tá aqui, ó. Escolhe o modelo. Se pegar três, uma vai sair 45 reais. Vou dando três. Olha só. Olha só. A qualidade da blusa. Olha o zip. É tipo um coletinho, né? Olha só a touca que vai nela. As cores, ó. Tem essa mais marronzinha aqui, ó. Tem essa mais branquinha aqui também, ó. Tem essa mais escurinha aqui, ó. Vai ser 50 reais cada uma. Olha a qualidade dela. Olha o bolso. É, o botão daqui também, ó. Olha só. 50 reais, pessoal. Olha aí, pessoal. Mais bobojaca ainda, ó. Mano, blusa de frio aqui é a melhor loja pra comprar. Olha só os top lá. Aí só a partir de 170 o bobojaca desse aí. Olha lá. Olha só os top, galera. É isso, pessoal. Eu mostrei várias peças pra vocês aí, tá? Aí entre em contato aí, tá bom? Aí também fica... A loja é bem grande, como vocês estão vendo aí. E fica bem próximo da estação, tá? As informações da loja aí, tá? Digital Jeans. O WhatsApp e o endereço da loja, tá? Pode chamar que a vendedora é muito atenciosa. Ela responde todo mundo, tá, galera? E aí, sei, fomem. 7, 8.